Boa tarde, agora são 4 horas. Vamos aos destaques do noticiário desta terça-feira, 3 de outubro. Supremo Tribunal Federal escolhe o relator da defesa de Aécio Neves contra a decisão da primeira turma que afastou o senador. Edson Fachin continua como relator no caso do afastamento do senador Aécio Neves. A decisão foi tomada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A defesa do Tucano havia entrado com um pedido de segurança para a redistribuição dos julgamentos. Os advogados alegam que Fachin não poderia julgar o atual pedido, já que foi o responsável pelo primeiro afastamento do senador mineiro em maio deste ano. No recurso da defesa, Aécio pede que a decisão seja suspensa até que o Supremo conclua o julgamento, marcado para quarta-feira da próxima semana, que vai decidir se a Câmara e o Senado têm o poder de revogar decisões judiciais contra parlamentares. O setor industrial brasileiro aponta alta de 1,5% nos oito primeiros meses do ano, segundo pesquisa do IBGE. Os dados mostram que somente em agosto a indústria cresceu 4%, após também registrar taxas positivas em maio, junho e julho. A expansão mais significativa foi no segmento de bens de consumo duráveis, que fechou agosto com crescimento de 2,9%. Com avanço de 10%, o setor produtor de bens de capital também teve resultado positivo pelo quinto mês consecutivo. A Federação Nacional de Veículos Automotores eleva a estimativa de vendas de automóveis para este ano. Mais informações com a Gabi Monteiro, direto da redação. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, André. É isso mesmo. A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores revisou nesta terça-feira as projeções de vendas para automóveis e comerciais leves no país em 2017. Nesta revisão, a estimativa subiu para 9,9%, mais do dobro da estimativa anterior, que era de 2,4%. De acordo com a Federação, esse crescimento aponta uma confiança de investidores e consumidores no mercado. No entanto, o órgão destaca que menos de um terço dos pedidos de financiamento estão sendo aprovados. De volta com você no estúdio, André. Muito obrigado, Gabi, pelas suas informações. E o Giro de hoje fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e interaja com a gente nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto